Paulo Freire é constantemente atacado por políticos no Brasil, especialmente da direita, como já falei aqui em um outro episódio. Só que o livro Pedagogia do Oprimido é um dos grandes responsáveis por isso, afinal, nesta obra, Paulo Freire escancara a relação de opressão que existe no Brasil e como algumas pessoas lucram com isso. Com isso, neste episódio, vamos falar um pouco sobre a obra Pedagogia do Oprimido. A obra começa exatamente explicando essa relação entre o oprimido e o opressor no Brasil e mostra também a importância de ter uma pedagogia voltada para o oprimido, afinal, ninguém pode libertar ninguém, a própria pessoa que tem que conseguir se libertar sozinha. Você, portanto, vai ver a relação de opressão no Brasil, vai ver como a sociedade funciona para sempre culpar o oprimido, sempre culpar o mais pobre pelos principais problemas do país, como, por exemplo, a violência, ou se por acaso você não tem um bom salário, a culpa é sua, porque você não tem se dedicado bastante. Nunca a culpa é de um sistema desigual, a culpa vai ser sempre do oprimido, como é abordado no livro de Paulo Freire. Neste livro também que Paulo Freire critica a educação bancária, que funciona há muitos anos no Brasil, que continua existindo, na qual o professor deposita comunicados para os alunos do que eles basicamente têm que gravar, sem causar alguma reflexão do porquê isso é importante e de como isso pode ser utilizado no futuro. Ou seja, esse sistema bancário, na qual não existe um debate, não existe uma reflexão, apenas a memorização de uma matéria faz com que sirva para que os alunos cresçam cada vez mais alienados a esse sistema de opressão. Em resposta a essa educação bancária, ele oferece a educação problematizadora, que tem como grande objetivo exatamente causar a reflexão. E é exatamente isso que incomoda boa parte dos políticos direitos e a alta classe da sociedade. Isso porque quanto mais os mais pobres tiverem capacidade de refletir sobre a sua situação, maiores as chances deles se revoltarem contra um sistema que o quer manter oprimido. No livro, ele explica como que esse sistema de educação bancária é importante para as classes dominantes, como que as classes dominantes se preocupam em não ter esse ensino que cause o pensar no oprimido. Ele mostra também como que o sistema funciona para criar mecanismos para você, para o oprimido, acreditar que existe sim um mundo de oportunidades. A ideia de meritocracia, por exemplo, é abordada num texto no qual um sistema extremamente desigual e que pouquíssimas pessoas terão oportunidade de ascensão social são vendidas como algo possível, algo próximo da realidade de muitos, o que não é. Essa ideia de sempre vender uma história de sucesso, sempre vender que se aquela pessoa conseguiu, você também pode, acaba funcionando exatamente para que o oprimido acredite na história do opressor e, o pior, que a defenda. No entanto, uma história em cada cem, uma história em cada mil, na verdade, deveria expor como que o sistema é desigual e quase que impossível de você ter uma ascensão. No entanto, ele é vendido como algo próximo da realidade. Então é isso. Se vocês gostaram, ative as notificações, continue acompanhando que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!